Fala, tropinha! Beleza? No vídeo de hoje, galera, trago para vocês a mais nova atualização do SM23 na versão 1.1.1 Lançou ontem, família, no dia 20 de setembro, na terça-feira, e estou trazendo esse vídeo hoje para vocês Mas nesse vídeo aqui vamos falar também da atualização 1.0.11, 1.0.12 e também 1.0.13 do SM23 Essas atualizações veio aí na última semana, ficamos aí 5 dias sem jogar a SM, né? Eu trouxe o vídeo para vocês na segunda, né? Explicando o porquê desse motivo da gente ficar 5 dias sem jogar Se você não assistiu esse vídeo, cara, vou deixar no card aí em cima ou no final da tela Mas enfim, mas isso aconteceu aí depois da atualização 1.0.12, né? No dia 15 de setembro Que seria o lançamento da SM23, mas foi adiado para o dia 22 de setembro Que vai ser agora na quinta-feira, galera Então por algum motivo, algum erro no sistema, alguma coisa, o jogo parou, ninguém conseguiu jogar mais Alguns sim conseguiram jogar na versão atualizada Outros não conseguiram, que foi o meu caso, né? Por isso eu trouxe aquele vídeo para vocês Mas enfim, já passou, atualizou para 1.0.13 E agora já estamos aí na versão 1.1.1 O SM realmente voltou ontem, galera, por isso que eu consegui jogar E hoje já estou gravando e trazendo esse vídeo para vocês Mas fica aí até o final do vídeo, galera Tenho outras coisas para comentar com vocês também Tamo junto e vambora para o vídeo Vamos que vamos, família Já estou aqui no SM23 E estamos aí, como eu falei no começo do vídeo Na versão 1.1.1 do SM23 E aqui, rapidamente, vou comentar para vocês algumas coisas aí do SM23 Nessa atualização não teve muitas novidades Não teve coisas que alterou no jogo Mas eu vou comentar algumas coisas com vocês A primeira coisa que eu percebi que foi alterada, né? Foi essa tela inicial aqui do início da sessão diária, né? A cada dia que você entra, você consegue ganhar algumas recompensas por isso E no mês todo você consegue bastante moedas, galera Então essa aqui é uma grande forma de você conseguir moedas grátis no SM23 Mas a única mudança que teve aqui foi na interface Dessa parte aqui, né? De início de sessão diária Quando você concluiu ali os dias completos, né? Fica branco E quando você não concluiu ainda, fica bloqueado Então já vou receber minha recompensa aqui Já peguei e já veio para a minha conta, rapaziada Muito bom, então Eu já estou aí com 765 moedas no SM23 Então essa aí foi a primeira novidade, né? Que eu percebi aqui no SM23 A segunda coisa que eu percebi aí, rapaziada Foi os investimentos no modo de criar time Eu não sei se isso já tinha antes ou se isso é novo Mas eu nunca trouxe aqui no canal Então vale a pena, né? Trazer nesse vídeo para vocês E temos aí três tipos de investimento, né? Está passando na tela para vocês O primeiro aí é o KLFM Corporation O investimento inicial dele é de 500 mil E a duração dele é apenas de um ano E aí embaixo, né? Você pode ver os objetivos que você tem que concluir com esse contrato E o segundo ali é o AMCM Investimentos Que também é a mesma coisa, né? O investimento inicial é de 500 mil E duração do contrato, um ano E o terceiro e último é o SMIS Finance E também tem os mesmos valores iniciais, né? 500 mil para você começar no contrato dele E também um ano de contrato Mas embaixo, né? Cada um tem o seu objetivo diferente Uns tem que atualizar a academia Outros tem que atualizar o estádio e tudo mais E aí, né? Quando você criar o seu time Você escolhe o investimento que você quer Mas eu, como eu nunca trouxe isso aqui no canal, né? Para vocês Estou trazendo esse vídeo aí Porque eu acho uma parada interessante E também muito importante No modo de criar time E a terceira e última coisa Que eu tenho para falar para vocês aqui nesse vídeo, né? São os prêmios aí Prêmio monetário E o orçamento distribuído das equipes aqui do SM23 Como vocês podem ver Eu já tinha falado isso num vídeo anterior aí do canal Mas estou falando de novo, né? Porque o Manchester City Começa aí com 60 milhões Até 70 milhões O que foi diminuído realmente, galera Foi abaixado aí O orçamento distribuído das equipes do SM23 O Manchester United começa com entre 67 e 78 milhões Estou falando essas principais equipes aí do mundo Como o Real Madrid também Que começa com 57 milhões até 66 E o Real Madrid é o atual campeão da Champions League O Barcelona que também é um time muito rico, né? Começa com 56 milhões até 66 milhões E isso não é só na Europa não, galera Eu já falei isso no vídeo anterior para vocês também aí Que no Brasil temos os principais times aqui Como o Atlético Mineiro Que começa com 13 milhões até 15 milhões Flamengo também que é um time muito rico Começa com 24 milhões até 29 Nas versões anteriores Eu lembro, né? O Flamengo começava aí entre 40 e 45 milhões E aqui embaixo também o Palmeiras, né? Começa no SM23 Nessas novas versões aqui recentes Com 18 milhões até 21 milhões Então realmente isso aí foi diminuído Esse orçamento inicial das equipes Mas esse valor inicial das equipes Pode também ser aumentado, né? Com o seu treinador conforme você vai upando ele Aqui vocês veem balanço inicial A cada vez que você fazer o upgrade aí, né? Quando você começar numa equipe O dinheiro vai aumentar mais um pouquinho Até quando você chegar no nível lenda, né? Que é o máximo aqui do SM23 Então conforme você vai aumentando o seu nível Também, né? Aumentando o balanço inicial Vai aumentar o orçamento inicial da sua equipe E outra coisa que eu percebi também, galera Que eu já tinha comentado com vocês antes Eram os valores dos jogadores Vocês podem ver aqui o Havert do Chelsea Ele tem 86 de overall Vai evoluir mais ainda Apenas 23 anos E o valor dele é apenas 35 milhões e meio, galera Isso aí é muito pouco para um jogador desse nível, né? Mas também entendo porque eles diminuíram isso Até que foi bom, né? Porque também o saldo inicial das equipes Foi diminuído também Então se eles abaixaram o saldo inicial das equipes Abaixaram também os valores dos jogadores para você contratar Então isso aí foi uma coisa boa que eles fizeram, né? Pelo menos eles pensaram nisso Se diminuiu o saldo inicial dos times, né? Então é bom também, né? Diminuir o valor dos jogadores E foi isso que eles fizeram, né? Muito bom aí A empresa Parabéns Mas voltando aqui, galera Partindo para a última coisa aqui Que eu venho falar com vocês agora Que eu vou aqui nas finanças, galera Mostrar para vocês os prêmios monetários Um time que ganha a Premier League Que é o vencedor da competição Ganha aí 32 milhões de dólares, galera O campeão da Champions ganha 48 milhões E o campeão da Common Shield ganha apenas 1 milhão e meio O que é muito pouco, né? Mas eu só quero dar destaque aqui para a Champions League mesmo, né? Que são 48 milhões O que eu acho pouco, né? Na SM22, se eu não me engano Quando você ganhava a Champions League Você recebia aí em torno de 70 milhões de euros Então vale destacar que isso também foi diminuído E isso não é só na Europa não, rapaziada Aqui no Brasil Quando você ganha o Campeonato Brasileiro Você recebe aí apenas 13 milhões E a Libertadores Que é uma competição que eu pago muito bem Você recebe apenas 9 milhões Quase 10 milhões aí Por ser campeão da Libertadores O que é muito pouco, família Isso aí é irreal Não acontece na vida real A Libertadores e a Copa do Brasil São as competições que mais pagam Aqui na América do Sul E como vocês podem ver Aqui no SM não tem nem o prêmio monetário, né? O valor que você vai receber Por ser campeão da Copa do Brasil Que inclusive nesse ano, né? Afinal, entre Flamengo e Corinthians O vencedor vai ganhar 60 milhões, galera É muito dinheiro Então o SM poderia também pensar um pouquinho E aumentar, né? Colocar e aumentar esses valores aí No SM 2023 Então é isso, família Esse foi o vídeo Eu espero que você tenha gostado de coração Se você gostou Deixa o likezão aí embaixo Se inscreve no canal Que é muito importante Ativa o sininho Para você não perder Os próximos vídeos aqui do canal De SM23 Vou cobrir tudinho Essa semana aí Do lançamento do SM23 Então fica ligado no canal O YouTube não está mandando As notificações, galera Então vê aí Confere se o sininho está ativado Se não tiver Ativa o sininho Se você puder Deixar um valeu demais aí Nos comentários, galera Vai estar ajudando demais o canal Ou então Se tornar membro É um valor bem pequeno Mas já vai estar fazendo Muita mudança Aqui no canal Então fortalece aí, família Aqui na tela final Vou deixar o vídeo, né? Que eu falei pra vocês Então é isso, família Eu vou ficando por aqui Até a próxima Valeu, fui Tamo, junta, é nóis E aí